Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais uma aula aqui no nosso curso de língua portuguesa preparatório para concursos, tá? E aí você sabe que é um preparatório para concurso geral, uma parte, digamos assim, ampla, né? Que abrange todos os concursos. Eu tô aqui tratando com vocês a teoria de língua portuguesa, aquela teoria mais cobrada nos editais, tá bom? Entramos nesse encontro na aula de sintaxe, tá? E mais propriamente dito em tipos de sujeito. A sintaxe é a parte da gramática que vai estudar a respeito das relações entre os termos que compõem uma oração, tá? Então é na sintaxe que a gente estudou o que é sujeito, o que é predicação verbal, dizer se um verbo é transitivo direto, se um verbo é transitivo indireto, se o verbo é bitransitivo ou intransitivo e ainda verbo de ligação, bem como os complementos desses verbos, tá bom? O objeto direto, o objeto indireto, os termos integrantes da oração, o que é complemento nominal, a gente fala a gente da passiva, os tipos de predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, falamos sobre os termos acessórios, tudo isso dentro das nossas aulas de sintaxe, tá? Então nós teremos aí nove encontros para tratarmos sobre sintaxe, esse é o primeiro, e começamos nosso encontro falando a respeito dos tipos de sujeito. A sintaxe, para que você se localize em nosso estudo, ela é dividida em termos, tá? Pelo menos a sintaxe do período simples. Na verdade, existem dois tipos de períodos a estudarmos, o período simples e o período composto. Muito clara a diferença entre os dois períodos, o período simples é aquele que é composto por um único verbo, tá? Então o período simples, ele possui. Deixa eu até mudar a nomenclatura para não te confundir, né? Período simples é composto? Não. Então o período simples, ele é aquele que possui um único verbo, uma única estrutura verbal, mesmo que dois verbos, em se tratando de locução verbal, a gente vai chamá-lo de período simples. Havendo um único verbo, uma estrutura verbal dentro de uma oração, então nós vamos dizer que estamos diante de um período simples, tá? E aí a gente vai estudar a relação que se estabelece entre os termos dentro desse período. A relação do sujeito com o verbo, qual é o tipo de sujeito, se o sujeito é simples, se ele é composto, se esse sujeito é oculto, né? Ou também desinencial, indeterminado, se a gente está diante de oração sem sujeito. Então tudo isso é o que a gente estuda nessa aula de hoje, tá? Nos próximos encontros estudaremos sobre predicação verbal, a classificação sintática dos verbos, tá? Os termos integrantes, os termos que se anexam em relação ao verbo e até mesmo em relação aos nomes, tá? Então o complemento nominal, o predicativo, tudo isso a gente vai estudar. Os tipos de predicado e no período composto a gente passa a trabalhar a relação que se estabelece não mais entre os termos da oração, mas a relação que se estabelece entre as orações dentro de um mesmo período. Nesse caso com mais de um verbo, chamado assim período composto. Tá certo, pessoal? Então, sem a gente demorar muito, aqui, ó... Perdão, começamos a falar aí sobre os tipos de sujeito. Para a sintaxe existem cinco tipos de sujeito. O sujeito para a sintaxe pode ser simples, pode ser composto, pode ser um sujeito desinencial. O sujeito desinencial é mais conhecido por outro nome, pelo nome de sujeito oculto, tá? Você ainda pode chamá-lo de sujeito elíptico. E eu te falo na hora que explicar sobre o sujeito desinencial o porquê das três nomenclaturas. Pode ainda o sujeito ser chamado de indeterminado. E, por fim, o sujeito inexistente, que, na verdade, é uma ausência de sujeito, certo? Então, ó, vamos lá. E o que é o sujeito simples? Mas antes até de falar a respeito do tipo de sujeito chamado de simples, deixe-me fazer você saber que sempre quando estamos diante de uma oração, é imprescindível que a gente comece a nossa análise da oração por meio do verbo. Nós só podemos fazer análise sintática de orações, e oração tem por base um verbo. Não existe oração que não tenha um verbo, tá? Por base. Então, o primeiro passo para acharmos qualquer função sintática dentro de um aspecto sintático é, em primeiro lugar, localizar esse verbo. Então, eu vou pegar essas orações aqui como um modelo, tá? Quando eu digo assim, ó, as belas modelos de Brasília desfilaram em Milão. Eu não consigo fazer nada em relação à sintaxe se eu, em primeiro lugar, não identificar o verbo. Veja que aqui o verbo é desfilar. Então, eu já localizei o verbo. O primeiro passo da análise sintática eu já fiz. Depois de achar o verbo, existe um outro passo tão importante quanto o primeiro, que é localizar o sujeito. Sempre depois de achar o verbo, a gente deve achar o sujeito de uma oração, tá bom? Ou mesmo identificar que a oração não possui sujeito. Mas esse é o próximo passo, posterior ao achar o verbo. Então, como é que eu faço para localizar o sujeito de uma oração? É fazer ao verbo a pergunta de quem praticou a sua ação. O verbo aqui é o verbo desfilar. Basta que eu olhe para o verbo e faça para ele a seguinte pergunta. Verbo, quem foi que desfilou? Não tem problema, pode perguntar no singular mesmo. Mesmo você sabendo que o autor da ação verbal é um termo plural. Pergunte no singular que você vai obter a resposta para essa pergunta. Então, quem desfilou em Milão? Ele vai me responder, o próprio verbo me responde. Quem desfilou em Milão foram as belas modelos de Brasília. Então, as belas modelos de Brasília, tudo isso aqui, compõe a nossa função sintática chamada de sujeito, tá certo? Tudo isso é sujeito. Ora, o período, ou melhor dizendo, a oração, ela é dividida em dois termos chamados de essenciais, sujeito e predicado. Todas as demais funções sintáticas que surgirem a partir daí, ou estarão dentro do sujeito, ou estarão dentro do predicado. Então, se eu entendo que existem duas funções sintáticas chamadas de essenciais dentro de um período, eu posso deduzir a seguinte, posso chegar à seguinte conclusão. Uma vez que eu acho o sujeito de uma oração, tudo que resta nessa oração eu vou chamar de predicado. Então, tudo isso aqui eu vou chamar de predicado, tá certo? Ó, te peço perdão pela letra aí, não é muito agradável, não é muito estética, né? Digamos assim, tá certo? Existe essa quase mito, né? Que médico tem que ter letra feia e professor de português tem que ter letra bonita. Não existe uma regra pra isso não, tá? Eu conheço médicos que têm a letra bonita, são raros, é óbvio, mas também conheço professores e aí é raro também, mas você tá vendo um exemplo de professores de português que não têm a letra não tão bonita, beleza? Então, ó, havendo entendimento, tá tudo certo. Então, repare que eu dividi essa primeira oração aí em dois termos essenciais, entre sujeito e predicado. Nosso estudo deste encontro é especificamente sobre o sujeito. Então, já localizei o sujeito, agora eu preciso classificar esse sujeito, dizer se ele é simples, se ele é composto, se ele é oculto, se ele é desinencial, se ele é indeterminado ou se ele é uma oração sem sujeito, né? Um sujeito inexistente. Pra que eu faça essa classificação sintática do sujeito, basta observar o seguinte. Qual é a palavra que exerce a função de núcleo do sujeito? Ou seja, dentre as palavras listadas dentro do sujeito, qual é aquela mais importante? Neste exemplo, eu já até destaquei pra vocês. Ó, quando eu pergunto ao verbo quem desfilou em Milão, eu vou ter a seguinte resposta. Veja que eu poderia tirar três termos, na verdade, quatro termos dentro da oração e ainda assim a oração teria sentido completo. Se eu tirasse o artigo as, o adjetivo belas, a preposição de e o substantivo brasilia, eu teria a seguinte construção. Modelos desfilaram em Milão. É óbvio que eu perderia informação, por exemplo, de que as modelos são belas e que essas modelos são de Brasília, elas são brasiliense. Eu perderia essa informação, mas eu não teria uma oração incorreta caso eu fizesse isso. O que eu não poderia tirar do período pra que a oração mantivesse o sentido é a palavra modelos, porque ela exerce a função de núcleo. Se eu só dissesse as belas de Brasília desfilarem em Milão, certamente, num aspecto contextual, iria faltar informação. Todos que ouvissem essa construção se questionariam. Ué, mas as belas de Brasília, as belas o quê? Professoras, estudantes, modelos, né? Claro que você entende que o verbo desfilar te conduz a um entendimento que você está falando sobre modelos, mas ainda assim, faltaria a palavra escrita nesse caso, tá certo? Então, veja comigo. Modelos, que inclusive está destacado aí, exerce a função de núcleo, tá certo? Exerce a função sintática de núcleo do sujeito. Ora, dentro do meu sujeito, eu tenho um núcleo apenas, e é a quantidade de núcleos que vai fazer a distinção entre o sujeito ser simples e o sujeito ser composto. Veja aqui que eu tenho um sujeito que encontra-se no plural. Independente se ele estiver no singular ou no plural, não é a pluralização ou a singularidade do sujeito que vai determinar a sua classificação, e sim a quantidade de núcleos. Mesmo o modelo sendo representado no plural, expressando a quantidade de, pelo menos, duas, né? Ainda assim, o meu núcleo do sujeito é único. Eu tenho um único núcleo do sujeito. Logo, eu classifico esse sujeito como sendo um sujeito simples. Por quê? Porque ele é um núcleo, ele é um sujeito formado por um só núcleo, por uma só pessoa. Certo até aqui? Entendemos, então, um sujeito simples? Olha o outro exemplo. Mas, antes de irmos ao outro exemplo, deixe-me apagar aqui para você para que você entenda melhor. Os bons livros foram lidos rapidamente. Olha esse exemplo aqui. Os bons livros foram lidos rapidamente. Veja que eu tenho nessa construção aqui a chamada locução verbal. Eu tenho dois verbos com sentido de um verbo apenas. Eu tenho o verbo ser aqui e tenho o verbo ler, né? Que nesse caso encontra-se no particípio. Então, foram lidos, a gente vai chamar isso aqui de uma locução verbal, mas, de qualquer maneira, esse sintagma verbal aqui, essa estrutura verbal, ele, na verdade, tem uma característica de um verbo só. É a locução verbal. Então, quando eu olho para isso aqui, para essa oração, e identifico isso aqui como sendo verbo, eu vou olhar para esse termo, né? Composto, nesse caso aqui, e vou perguntar para ele quem praticou ou quem sofreu sua ação. Nesse caso, o sujeito é paciente, porque os bons livros, eles não leram, e sim, eles foram lidos. O sujeito, então, está na voz passiva. Sujeito paciente, nesse caso. Mas não muda nada para o aspecto sintático. Vou olhar para o verbo e vou perguntar quem sofreu sua ação. Verbo, quem é que foi lido rapidamente? Ele vai me dizer. Quem foi lido rapidamente? Veja que foram os bons livros. Então, os bons livros desempenham a função sintática de sujeito. Como há dois termos essenciais dentro da oração, se eu acho sujeito, tudo que resta na oração eu vou classificar e tal como sendo o meu predicado. Então, foram lidos rapidamente, desempenha a função sintática de predicado. Beleza, pessoal? Então, já dividi a minha oração aqui entre o que é termo essencial chamado sujeito e o que é termo essencial chamado de predicado. Fiz essa grande distinção aqui na sintaxe. Tá bom? Dentro da minha oração. Agora, eu vou classificar o sujeito. Professor, mas qual é a função sintática de rapidamente? Rapidamente, você não precisa saber nessa aula. Você vai ter um encontro, a gente vai ter um encontro em que você aprenderá esse tipo de função sintática. Para a aula de hoje, eu preciso só que você... Perdão. Eu preciso só que você saia daqui ao final deste encontro e que você saiba classificar o sujeito. Se você souber isso, é o que para mim importa. Tá bom? Então, os bons livros foram lidos rapidamente. Quem que foram lidos rapidamente de fato? Os, bons ou livros? Livros, então, é a palavra mais importante dentro do sujeito. E essa palavra mais importante eu vou chamar de núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Então, se eu tenho um núcleo apenas, mesmo que ele esteja no plural, eu classifico o meu sujeito como sendo sujeito simples. Ficou fácil agora entender isso. Certo? Os termos os e bons, que trata-se de um artigo... Opa! Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Voltou aqui ao normal. Os termos os e bons, que trata-se de um artigo e de um adjetivo, eles funcionam como termos juntos ao núcleo. Então, esses termos que se juntam ao núcleo do sujeito, nós iremos, a grosso modo, chamar de adjunto adnominal. Aqui eu listei para vocês, ou escrevi para vocês, ADN, tá? Adjunto adnominal. É claro que nem todos os termos que se ligam a substantivos são apenas adjuntos adnominais. A gente vai aprender ainda sobre o aposto, sobre o complemento nominal, tá? Mas, por ora, você pode didaticamente entender sim. Se eu achei o núcleo do sujeito, os termos que sobram depois de achar esse núcleo, eu vou classificar como sendo adjunto adnominal. Beleza, pessoal? Então, entendemos o que é o sujeito simples? A partir daqui, tudo fica mais fácil, né? Se o sujeito simples é a pessoa ou coisa de maneira única que praticou ou sofreu a ação do verbo, o sujeito composto, que é o que passamos a ver agora, é o sujeito formado por dois ou mais núcleos. Se eu tiver dois núcleos do sujeito, o sujeito é composto. Se eu tiver 33 núcleos do sujeito, o sujeito é composto do mesmo jeito. Se eu tiver 545 núcleos do sujeito, o sujeito é muito composto? Não. O sujeito é composto do mesmo jeito. Então, basta que haja dois pelo menos núcleos do sujeito, esse sujeito será classificado como sujeito composto. Tá certo? Olha para os casos aqui. A mãe, o pai e o bebê pegaram no sono juntos. Mesmos passos, tá bom? Em primeiro lugar, achar o verbo. Em segundo, perguntar ao verbo quem praticou a sua ação. Ao fazer essa pergunta ao verbo de quem praticou a sua ação, você vai ter como resposta sempre a pessoa do sujeito. Então, olha só. Qual é o primeiro passo? Achar o verbo. Dentre essas palavras que compõem aqui este primeiro período, qual delas é que expressa uma ação? Pegar, né? Então, pegar é o verbo. Achei o verbo. Vou olhar para o verbo e perguntar quem praticou a sua ação. Verbo. Quem que pegou no sono juntos? Ele me responde. Quem pegou no sono juntos foi a mãe, o pai e o bebê. Então, tudo isso aqui desempenha a função sintática de sujeito. Tá certo? Lembrando, se eu achei a primeira parte essencial do período, tudo o que resta depois de achar a primeira parte será a segunda parte essencial, que a sintaxe vai chamar de predicado. A sintaxe se chama de predicado. É listado para vocês. Agora, de fato, quem pegou no sono juntos? Foi mãe, pai e bebê. Então, tanto mãe, quanto pai, quanto bebê são três termos que exercem a função de núcleo. São três substantivos exercendo a função principal de núcleo. Então, significa dizer que eu tenho núcleo do sujeito aqui, núcleo do sujeito aqui e núcleo do sujeito aqui. Havendo três núcleos, mesmo que houvesse dois apenas, o sujeito já não poderia ser classificado como simples, passando, nesse caso, a ser classificado como sujeito composto. Então, está diante da gente aqui o primeiro exemplo, né, para vocês de sujeito composto. Ficou fácil, né? Ficou tranquilo agora de identificar. Deixa eu apagar essa parte. Pronto. Ana e Marcelo namoravam no escuro do cinema. Simples, né? Verbo namorar. Quem namorava era a Ana e Marcelo. Ana e Marcelo desempenham a função de sujeito. Namoravam no escuro do cinema. Desempenham a função de predicado. Ana e Marcelo desempenham a função, os dois, né, de núcleo do sujeito. Havendo dois núcleos, o sujeito é classificado como o nosso sujeito composto. Tornou-se fácil? Tornou-se claro? Na verdade, é fácil. E é claro, né? Então, acho o verbo. Pergunta ao verbo quem pratica a sua ação. Quando eu acho esse sujeito expresso, eu vou ver se ele tem apenas um núcleo ou dois, no mínimo. Se houver apenas um núcleo, o sujeito simples. Se houver dois ou mais núcleos, o sujeito composto. Até aqui, tranquilo? Fácil? Vamos, então, avançar no nosso estudo e falar a respeito do sujeito desinencial. O sujeito desinencial, ele é ainda chamado de sujeito oculto ou de sujeito elíptico. E por que da nomenclatura, tá? E por que diferenciar uma nomenclatura da outra? A mais fácil, talvez, seja a de sujeito oculto. Oculto é pelo fato de você não conseguir visualizá-lo na oração. É impossível que você destaque, circule, sublinhe, tá? Ou negrite um termo dentro de uma oração e o chame de sujeito oculto. Porque você não pode chamar de oculto aquilo que você está demarcando, tá? Aquilo que você está marcando. Está circulando, sublinhando. Então, a característica principal do sujeito oculto é que você não pode visualizá-lo. Ele não está expresso, tá certo? Porém, você consegue entendê-lo como sendo uma das três primeiras pessoas do singular, tá? Do discurso do singular. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Ou a primeira e a segunda pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, nós. E segunda pessoa do plural, vós. Quando você consegue, pelo verbo, entender que quem pratica a ação dele é uma dessas pessoas, mas que não esteja expressa dentro da oração, nós estaremos diante do chamado sujeito oculto. Como eu disse, o sujeito oculto ele é ainda chamado de sujeito desinencial. E por que desinencial? Porque ele vai mudando o sujeito à medida que a desinência do verbo vai mudando. Se eu disser pra vocês assim, cheguei, não preciso dizer quem chegou porque você já entendeu pela desinência verbal. Quando eu emprego o ei junto do verbo chegar, você sabe que quem chegou fui eu. Caso eu troque a desinência ei pela desinência amos, junto ao verbo chegar, vai ficar chegamos. O sujeito deixa de ser eu e passa a ser nós. Então mudou-se a desinência do verbo, mudou-se a pessoa que praticou a situação. Por isso o sujeito oculto também é chamado de sujeito desinencial. E por fim, o sujeito oculto ele ainda recebe o nome de sujeito elíptico. E por que elíptico? Por causa da figura de linguagem chamada elipse. A elipse é a figura de linguagem que diz que havendo omissão de um termo, essa omissão não causa prejuízo para a estrutura semântica e a estrutura sintática de um texto. Então quando eu falo cheguei cedo, repare que não é preciso dizer eu para que você possa ter entendimento do que eu disse. Então quando eu omito um termo e essa omissão não causa prejuízo na interpretação nem no aspecto sintático, a gente está diante de uma figura de linguagem chamada elipse. E por isso que o sujeito oculto também é chamado de sujeito elíptico. Está certo? Então sujeito oculto elíptico ou desinencial sempre a mesma coisa. Na sua prova pode parecer com qualquer desses nomes. Então sempre a mesma coisa. E como é que eu faço para identificar o sujeito oculto ou desinencial ou elíptico? Muito simples também. Segue o primeiro passo na análise sintática que é achar o verbo e em seguida fazer a pergunta ao verbo. Quando você puder entender que quem praticou a ação desse verbo ou sofreu a ação desse verbo foi eu, tu, ele, nós ou vós, primeira, segunda e terceira do singular. Primeira e segunda do plural significa que o sujeito será oculto. Vamos ver na prática? Olha para cá. Gostamos de bons vinhos. Gostamos de bons vinhos. Repare que está omitida aqui na oração o pronome nós. Nós gostamos de bons vinhos. Mas repare que ao achar o verbo que é sempre o primeiro passo da análise nós podemos fazer a seguinte pergunta. Quem é que gosta de bons vinhos? Quando se pergunta quem gosta surgirá como resposta a primeira pessoa do plural? Nós. Nós gostamos de bons vinhos. Então, esse nós desempenha a função de sujeito. Porém, repare que na oração escrita você não consegue visualizá-lo. E o fato de você não visualizá-lo é o que significa que ele está oculto. Por isso, nesse caso o sujeito está oculto. Tudo que visualizamos nessa oração, então trata-se do predicado. Deixa eu ajeitar aqui que agora ficou feio, né? Então, tudo que visualizamos tudo aquilo que visualizamos trata-se, então, do predicado. Isso significa que a oração não tem sujeito? Não, não significa isso. A oração tem sujeito. Esse sujeito só não encontra se expressa. Ele só não está escrito na oração. Tá certo? Mas a oração tem sujeito normalmente. Olha o caso de baixo. Sempre procura assistir a bons filmes. Sempre procura assistir a bons filmes. A chamada locução verbal procura assistir dois verbos com sentido de um só. E quem é que sempre procura assistir? Eu. Caso não fosse eu e sim fôssemos nós, como é que ficaria o verbo? Sempre procuramos assistir a bons filmes. Então, repare que a mudança do verbo, da desinência verbal, mudaria a pessoa que pratica a ação dele. Então, nesse caso, como é procura assistir, quem procura assistir sou eu. Veja que você não consegue enxergar o pronome eu escrito na oração. Caso você enxergasse, o sujeito não poderia ser oculto. Seria um sujeito simples, normal, cujo núcleo seria o pronome eu. O fato de você não visualizar o pronome, o sujeito, nesse caso, faz com que tudo aquilo que você visualize na oração seja o seu predicado. Não significa que a oração não tenha sujeito. A oração tem sujeito, só que se encontra de maneira oculta. Certo, então? Beleza? Talvez a sua dúvida agora pare da seguinte forma. Professor, eu tenho três pessoas gramaticais no singular e eu to ele e tenho três pessoas gramaticais no plural. Nós, vós e eles. O senhor falou que sujeito é oculto, então, vai ser apenas quando eu puder entender, mas não visualizar, o eu to ele, o nós e o vós. Mas e o que acontece, então, com eles? É o que a gente vê com o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado existe em duas maneiras de ser identificado. A primeira e a mais fácil, ele é muito similar ao de sujeito oculto. Como que seria? É o sujeito que pode ser subentendido como a terceira pessoa do plural. Então, quando eu digo para vocês assim, cantei ontem, cantei ontem, eu com essa voz cantando ontem, nem no exemplo fica legal, né? Mas, digamos que eu dissesse cantei ontem. É nítido para você que quem cantou fui eu. Você conhece o autor da ação verbal. Você, o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando, sabe que quem cantou fui eu, o falante. Então, nesse caso, o sujeito está oculto, porque o que está omitido aqui é a primeira pessoa do singular. Agora, caso eu diga assim, cantaram ontem, repare que você, meu ouvinte, não consegue estabelecer com precisão quem praticou essa ação. Cantaram é muito vago, cantaram é muita gente, tá? Então, quando eu digo que cantaram, repare que quem cantaram foram eles. Uma vez que o sujeito está omitido e na terceira pessoa do plural, o sujeito, então, não é mais oculto e sim determinado, porque eu não consigo precisar quem praticou essa ação verbal. Olha outro exemplo. Digamos que eu fale para você assim, eu vou vir aqui no curso, no sabre, vou pintar as paredes de azul. Quando você assiste as próximas aulas, você percebe que a parede encontra-se azul de fato. Aí você comenta assim, realmente, pintou a parede. Por que pintou a parede? Porque você sabe quem disse que ia pintar a parede, né? Você já pensaria na primeira pessoa do singular, porque você determinou quem é, você consegue determinar quem praticou a ação do verbo. Agora, se eu não dissesse, somente pensasse assim, vou pintar as paredes de azul. E não dissesse isso. Ao chegar para a próxima aula, você encontrar essas paredes pintadas de azul, como você desconhece quem disse que faria a ação de pintar as paredes, automaticamente, você pensaria, nossa, pintaram a parede. Quando a gente desconhece, jogamos o verbo, quando nós desconhecemos, jogamos o verbo para a terceira pessoa do plural, tá certo? Então, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, e terceira pessoa do singular, sem que o sujeito esteja expresso, sujeito oculto. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, sem que o sujeito esteja expresso, sujeito oculto também. Só é sujeito indeterminado na omissão de um termo quando esse termo é a terceira pessoa do plural. Tá certo, pessoal? Olha esse caso aqui. Quando existe, mas não pode ser definido, ele é vago, genérico e há duas maneiras de indeterminar. Aqui, falando sobre o sujeito indeterminado. Então, primeiro caso, verbo na terceira pessoa do plural, sem que o sujeito esteja expresso. Isso tudo que eu conversei com vocês aqui. Explicaram a matéria novamente. Qual é o verbo? Explicaram. E quem que explicou? Eles. Repare que o autor da ação verbal é a terceira pessoa do plural. Eles explicaram, mas esse pronome eles não consegue determinar o autor da ação verbal de fato, tá? Eles é vago, é genérico, não é preciso, tá? Então, nesse caso, tudo que eu estou lendo na oração chama-se de predicado. Há exemplo do que acontece lá quando o sujeito é oculto e o sujeito eu classifico como sendo um sujeito indeterminado. Fizeram tudo conforme o planejado. Quem que fez? Eles. Não sei quem. Verbo na terceira do plural não está escrito e é importante você saber que caso estivesse escrito o sujeito seria simples porque estaria ali o pronome. Mas é chamado de indeterminado pelo fato de não haver escrito na oração, né? Então, eu chamo esse sujeito de sujeito indeterminado. E tem a segunda forma também de nós indeterminarmos o sujeito, tá? O sujeito indeterminado ainda pode ser os verbos que se encontram na terceira pessoa do singular seguidos de partícula C. Mas o que é importante saber aqui é que não é qualquer tipo de verbo. São apenas os verbos transitivos indiretos, os verbos intransitivos e os verbos de ligação. Talvez a sua dificuldade aqui não seja identificar o tipo de sujeito indeterminado neste caso. e sim, talvez, classificar os verbos como sendo intransitivo de ligação e indeterminado. Neste caso, se essa é a sua dificuldade, eu te convido a assistir o nosso próximo encontro, onde falarei sobre predicação verbal e te explicarei como fazer para diferenciar, por exemplo, um verbo transitivo direto de um verbo transitivo indireto. Quando você sabe essa diferença bem a respeito de um verbo e de outro, esse caso de sujeito indeterminado fica bem simples. Por quê? Porque basta você saber que o C que se anexa a verbo intransitivo, a verbo transitivo indireto ou a verbo de ligação, esse C é chamado de índice de indeterminação do sujeito. E o nome, a nomenclatura desse termo já define tudo. Se o índice é de indeterminação do sujeito, obviamente, a gente vai estar diante de um caso de sujeito indeterminado. Eu ia dizer oração sem sujeito, perdão, de sujeito indeterminado. Está certo? Então, vamos lá. O índice de determinação do sujeito se liga a verbos transitivos indiretos. Importante você anotar isso aí, intransitivo e verbos de ligação. Quando eu digo vive-se bem em Brasília, repare que viver é um verbo intransitivo. Quem vive é alguém, né? Eu não estou conseguindo determinar quem é que vive. E quando eu digo o que vive, vive, não pede complemento, não exige complemento. Então, o verbo viver é o que a gente chama de verbo intransitivo. Esse C que se anexa a verbo intransitivo, a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Ora, e para que serve um índice que indetermina o sujeito? Logicamente, para indeterminar, de índice de determinação do sujeito, para indeterminar o sujeito. Quando eu falo também precisa de cuidados médicos, quem é que precisa? Ele ou ela, nesse caso, o sujeito estaria oculto. E se eu disser que ele ou ela precisa, qual é a pergunta que você faz? de que? Então, quando eu falo que ele ou ela precisa, você pergunta de que? Significa dizer que o verbo é transitivo e indireto. Ora, se o verbo é transitivo e indireto e eu tenho um C que se anexa a ele, esse C também é índice de indeterminação do sujeito. Veja que não pode mais ser chamado de sujeito oculto. Eu não poderia dizer que ele precisa-se de cuidados médicos. Isso não teria sentido. Então, esse C anexou o C verbo transitivo e indireto, a gente vai chamá-lo de índice de indeterminação do sujeito também. Logo, o sujeito vai estar indeterminado. E, por fim, o verbo de ligação. O verbo ser aqui, é-se feliz em Curitiba. É-se feliz em Curitiba. Claro que é uma construção não tão usual, até um tanto quanto culta, mas não usual do dia a dia, mas que está correto. Então, tem um verbo de ligação e o C aqui chamado de índice de indeterminação do sujeito também. Faz com que haja a segunda situação para sujeitos indeterminados. Beleza? E para nós andarmos aqui para o final, sujeito inexistente. Aqui é a ausência de sujeito, tá bom? Eu tenho um professor muito querido, tive, na verdade, um professor muito querido, com quem aprendi muito e a quem admiro muito até hoje, que ele costumava dizer que dois tipos de aluno preocupavam muito, que era o aluno que procurava o sujeito inexistente dentro das orações. E aí, é claro que era uma brincadeira. Ele falava assim, mas tem um aluno que me preocupa mais ainda. É o aluno que acha o sujeito inexistente. Ele circula ainda e classifica sujeito inexistente. Claro que é uma brincadeira para que você entenda. Pessoal, se o sujeito inexistente, você pode achar qualquer coisa dentro da oração, menos o sujeito. Você não pode circular algo que não exista. Sujeito inexistente quer dizer que ele não existe de fato, então você não vai conseguir encontrá-lo. E não é apenas um caso que vai marcar o sujeito inexistente. São alguns casos e eu destaquei para vocês aqui os principais. Por exemplo, verbo haver, quando ele é empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Caso você substitua o verbo haver pelo verbo correr, acontecer e existir, esse verbo vai ser chamado de verbo impessoal. E o verbo impessoal é aquele que caracteriza o fato de não haver pessoa, de ninguém praticar a sua ação. Logo, a oração será sem sujeito. Então, quando eu digo que haverá jogos amanhã pelo torneio, veja que o verbo haver encontra-se no singular. Mesmo a palavra jogos estando no plural, é porque não há relação entre o verbo e o complemento. Uma vez que jogos não é o sujeito, não há concordância entre o verbo e esse termo plural depois. O verbo, quando é impessoal, ou seja, quando a oração é sem sujeito, o verbo sempre manterá, se manterá na terceira pessoa do singular. Sempre, isso é uma regra, tá bom? Então, ele não varia porque não há com quem ele flexionar. Uma vez que a concordância verbal é o estudo da relação entre o sujeito e o verbo. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, o verbo plural. Beleza? Haverá jogos amanhã pelo torneio. Repare que você pode trocar o verbo haver por existir. Existirão jogos amanhã pelo torneio. Veja que ao trocar o verbo haver pelo verbo existir, a oração passa a ter sujeito. A palavra jogos passa a ter função de sujeito simples. Inclusive, o verbo existir, ao trocar-se pelo verbo haver, o verbo existir ir ao plural, concordar com a palavra jogos. Existirão jogos amanhã pelo torneio. Olha o segundo exemplo. Houve inúmeros conflitos durante a Idade Média. Existiram inúmeros conflitos? Ocorreram inúmeros conflitos? Aconteceram inúmeros conflitos? Posso trocar o verbo haver por todos esses outros verbos aqui, tá? Mas caso eu possa trocar o verbo haver por apenas um verbo desses aqui existir, ocorrer, acontecer e já tiver sentido, é o que me importa para que eu entenda que o verbo é impessoal e, consequentemente, a oração é sem sujeito, tá? Poderá haver divergências entre o governo e o Congresso. Veja aqui que interessante. O verbo haver foi empregado dentro de uma locução verbal. Poderá haver dois verbos com sentido de um só. E quando isso ocorre, pessoal, é importante que você saiba que a locução verbal ganha a impessoalidade do verbo haver, tá? Poderá haver divergências é o mesmo que poderão existir divergências. Caso eu troque haver por existir, o poderá, que é o verbo auxiliar da locução verbal, iria flexionar-se no plural. Poderão existir divergências. Como é o verbo haver e não há sujeito na oração, então, toda a locução verbal no singular. Poderá haver divergências. Os três casos, tá? Listado aqui, casos de oração sem sujeito nas três possibilidades, nos três exemplos aqui. E ainda, outros casos de oração sem sujeito. Verbo haver, fazer e ir na indicação de tempo decorrido, tá? Então, quando eu digo fazia meses que não havia, repare que esse fazia indica um tempo que já passou. Quer dizer que há meses que não havia, tá? Perdão. Há seis meses que cheguei a Curitiba. Ó, quem chegou a Curitiba foi eu. Então, esse verbo aqui tem sujeito, mas esse verbo aqui, ninguém pratica a sua ação. Por quê? Porque trata-se do verbo haver indicando o tempo passado. Também exemplo de oração sem sujeito. Na indicação de fenômenos meteorológicos ou de fenômenos naturais, né? Como se diz alguns gramáticos. Então, quando eu falo que nevou em Curitiba, tá? No ano de 2013, quem praticou a ação de nevar? Ninguém. Quando eu falo que choveu muito de manhã, quem praticou a ação de chover? Ninguém também. Porque são verbos que expressam ações naturais ou fenômenos meteorológicos, tá? Como alguns gramáticos costumam dizer. Então, ninguém há que pratique essas ações. Quando empregados no sentido literal, exemplo de oração sem sujeito, tá? É importante que você saiba dessa letra C que caso esses verbos que expressem ação natural ou fenômenos meteorológicos, sempre que eles vierem empregados no sentido conutativo, no sentido figurado, eles passam a ter sujeito normalmente. Eles passam a ser verbos pessoais. Exemplo. Se eu disser que choveram dúvidas durante a reunião ou choveram dúvidas durante o nosso encontro, repara que dúvidas foi o que choveram, mas nesse caso não choveu literalmente. Como ele está empregado o verbo chover não no sentido real, no sentido denotativo, então ele passa a ser um verbo pessoal e passa a ter sujeito normalmente, inclusive sofrendo flexão de singular para o plural. Olha a concordância. choveram dúvidas, tá certo? E para que nós possamos encerrar, mais dois exemplos de oração sem sujeito. As expressões chega a ter, basta a ter e passa a ter, tá? Sempre que forem empregadas essas orações, são exemplos de oração sem sujeito também. Basta de falsos amigos, chega de boatos, passava das oito horas. Todos os exemplos de oração sem sujeito. Os verbos chegar, basta e passar seguidos da preposição der. Não há quem pratique ação desses verbos. E na indicação de tempo e distância com o verbo ser. Quando você diz, por exemplo, que são duas horas e trinta minutos naquele relógio, não há quem pratique a ação de ser duas horas, tá certo? E quando se diz que de Brasília a Caldas Nova são trezentos e vinte quilômetros, quem é que pratica a ação de ser? Trezentos quilômetros, né? De Brasília a Caldas Nova não pode ser o sujeito. O sujeito é um termo que nunca virá precedido de preposição. Oração sem sujeito nos dois exemplos, tá certo? E para nós encerrarmos aqui, olha essa questão que eu selecionei para vocês, tá? Toda a humanidade estaria condenada à morte se houvesse um tribunal para os crimes imaginários. Quais? Ou qual é o sujeito da primeira oração e da segunda oração de maneira respectiva? Agora vai ficar simples, né? Veja comigo, o primeiro verbo é o verbo estar, estaria. E quem é que estaria condenado à morte? Toda a humanidade. Então, toda a humanidade é o sujeito dessa locução verbal que estaria condenada. Agora, o núcleo do sujeito é a palavra humanidade. Se eu tenho um núcleo apenas, eu chamo esse sujeito de sujeito simples. Baseado nisso, eu já elimino a possibilidade do gabarito ser letra C, ser letra C, né? Pelo menos, a letra C não pode ser. Estaria condenada à morte se houvesse um tribunal para os crimes imaginários. Se houvesse, repare que eu tenho o verbo haver, e o verbo haver que pode ser trocado por existir é exemplo de sujeito inexistente. Veja se nesse caso eu posso trocar o verbo haver por existir. Se existisse um tribunal para os crimes imaginários, posso. E havendo a possibilidade de troca, de haver por existir, de fato, estamos numa oração sem sujeito. Oração sem sujeito é o mesmo que sujeito inexistente. Se o primeiro sujeito é simples e o segundo é o sujeito inexistente, nosso gabarito será a letra E. Confirmado para vocês aqui. Tá certo, pessoal? Assim, nós chegamos ao final do nosso encontro. Próxima aula a respeito de sintaxe, falamos da predicação verbal, a classificação sintática dos verbos. Tá certo? Aguardo você lá, espero que você tenha aprendido a respeito dos tipos de sujeito e desejo que você tenha bons estudos e uma boa caminhada daqui para frente. Grande abraço a todos, fique com Deus e até lá. Tchau!